Muito bem, então continuando aqui, vamos agora implementar o upload do extrato, tá? Então vamos aproveitar o que nós fizemos aqui na implementação do upload aqui do colaborador, né? No caso da foto do colaborador. Bom, então vamos inicialmente copiar aqui esse código. Ok, vou diminuir aqui o tamanho desse campo, do mês ano, tá? Temos que ter ali também, vamos voltar aqui no colaborador component, precisamos aqui definir o atributo URL de upload. Ok, então vamos definir aqui esse atributo. No caso aqui, vai ser financeiro. Na verdade o certo, tá? O correto é nós fazermos o seguinte. Eu vou abrir aqui o extrato, serve-se, tá? E vou definir... Essa variável aqui, tá? Esse valor aqui. No caso aqui vai ser... É... A URL... A URL... Mais... Vamos só voltar aqui no servidor, tá? Lembrando que quem não implementa em Java, não se preocupe com esse código aqui, tá? Que aqui eu só estou visualizando a URL que foi definida para realizar esse upload, tá? Então no caso aqui, é necessário informar o barra upload e também um ID da conta caixa, tá? Vou colar aqui só para a gente visualizar, tá? Bom, então... E da mesma forma, vamos criar aqui agora... Vamos voltar aqui no extrato detalhe component... E eu vou aqui agora, no caso... Na verdade nós temos que voltar aqui no colaborador detalhe component... E copiar os métodos relacionados ao upload, tá? Então aqui, o método que vai ser chamado caso ocorra um erro, antes de um envio e logo após finalizar o envio, tá? Então vamos aqui implementar esses métodos. Ok? Então aqui... Temos um método que vai ser chamado se ocorrer algum erro... Antes de enviar, nós precisamos aqui inserir o token na requisição... Ok? Vamos voltar aqui no... Isso aqui nós já podemos fechar... E aqui no colaborador detalhe... Nós temos aqui... A atualização da URL de upload, tá? Então aqui... Nós iremos precisar fazer o seguinte... Nós teremos aqui também... Que copiar... Que criar, né? Essa... Esse atributo URL upload, tá? Ele vai ser do tipo string também... Aqui no ngOnInit... Nós vamos aqui... Definir como... ExtratoService.urlUpload mais o id, no caso aqui... Da conta caixa... Que no caso é o parâmetro que tem que ser informado, tá? Ok? E aqui nós não temos esse método... Atualizar o URL da foto... Ok? Vamos salvar... Foi compilado com sucesso... Vamos aguardar aqui... A atualização da página... Ok? Nós precisamos ali mudar... É... O título... No caso aqui... Lá no template... No extrato, detalhe, template... O nome do parâmetro, tá? Tem que ser... Extrato... Que foi definido lá no servidor... Opa... Travou aqui... Vamos aguardar... Ok? É... E aqui no caso... Vamos definir como... Extrato... E aqui no caso... Vamos definir como... Extrato... Ok? Agora vamos... É... Vamos só visualizar... Aqui o tipo... Aqui não está... Não está definido, tá? O tipo de arquivo... Então... Podemos aqui... Selecionar... O arquivo, tá? Eu já tenho aqui... O extrato... Ofx... Vou abrir esse extrato... E aqui ocorreu um erro... Aqui no caso... Ficou duas barras... Né? Então vamos... Consertar isso... Provavelmente... Aqui ó... Não tem necessidade dessa barra, tá? Ok? Vamos voltar aqui então... É... Vou selecionar aqui o extrato... Vou abrir... E aqui nós temos a mensagem de que o upload foi realizado com sucesso, tá? Bom... Eu vou informar aqui o mês de outubro de 2018 agora... Vou atualizar... Não tem nenhuma informação... Então vamos colocar aqui, por exemplo, o mês de setembro... E agora sim... Nós temos aí... Os dados... Que foi realizado o upload, tá? Bom... Tem um problema lá no servidor, tá? Que o arquivo que eu realizei o upload... É esse arquivo aqui, tá? E as datas... São relacionadas ao mês de outubro de 2018, tá? Só que lá no servidor... Ele está... É... No caso aqui... Nós temos aqui a data inicial... Ele está definindo lá como setembro, tá? Mas isso aí é um problema que tem que ser resolvido... Lá no servidor, tá? Não tem nada a ver aqui... Com a aplicação cliente, ok? Então aqui o procedimento está sendo realizado... Normalmente, tá? É... Então... Os dados desse extrato... Foram... É... Foi feito o upload, né? Do arquivo fx... O servidor... Processou... Essas informações... E armazenou... Esses dados... Então... No banco de dados, tá? Se nós... Visualizarmos aqui a conta caixa 2... Colocar aqui o mesmo período... Vou atualizar... Não foi localizado nenhuma informação... Nenhum registro... Se nós voltarmos aqui na caixa... No conta caixa 01... Vamos atualizar novamente... Nós temos aí... Os dados... Sendo visualizados... Normalmente... Bom... Então... Finalizamos aqui a implementação do... Extrato... Conta banco... Tchau... Tchau...